Acatando a recomendação do Ministério Público de Rondônia, o município de Novo Horizonte do Oeste anulou as provas objetivas que haviam sido aplicadas no âmbito de concurso público promovido naquela cidade. Os exames serão realizados em data a ser definida pelos organizadores do certame. A recomendação expedida pela promotora de justiça Elba Souza de Albuquerque Silva orientou o município a anular a aplicação das provas objetivas para os cargos de assessor jurídico e advogado ocorridas em 25 de julho deste ano, bem como todos os atos subsequentes relacionados ao concurso público de Novo Horizonte do Oeste, regido pelo edital nº 1-2020. Além da anulação das provas, recomendou-se também a suspensão imediata da execução de quaisquer atos administrativos, tendentes a homologação, convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados no certame, até o desfecho das investigações em trâmite no Ministério Público. A medida foi adotada após notícias de irregularidades na realização das provas objetivas do concurso, especificamente nas salas onde haviam candidatos aos cargos de assessor jurídico e advogado. As denúncias iniciais culminaram na instauração de procedimento preparatório, no bojo do qual foram adotadas providências no sentido de melhor apurar os fatos, das diligências realizadas durante as quais a oitiva de candidatos que participaram do certame, soube-se que, no momento da aplicação das provas, especificamente no momento de conferência da integridade e inviabilidade dos envelopes em que estavam alocados os cadernos de provas e gabaritos, verificou-se que os malotes não estavam devidamente lacrados, possibilitando a abertura sem rompimento de lacre, cola superficial. Constatou-se também que a abertura de alguns envelopes foi feita sem a conferência por candidatos participantes, como é a praxe em concursos públicos, que objetiva dar transparência e atestado dos lacres das embalagens que contêm as provas. Houve ainda relatos da utilização de aparelho eletrônico celular por candidato, enquanto as provas estavam sendo aplicadas.